160 é 160 é um preço bom Thunder Strike 2 140 Ford Truck Mania Quem pegou o driver 1 com certeza vai querer o 2 né driver 2 250 eu tenho também o meu Black Label peguei o Black também Final Fantasy 9 450 Monaco Grand Prix é fácil no Dreamcast né 250 ninguém tá esperando mais o preço mano Test Drive Off-Road 150 Dunk Hazard 2 se o 1 é difícil imagina o 2 240 Mobile Rally 140 ai ai Pitfall 3D 220 Tomb Raider 3 240 Nascar 9 8 140 Não queria ter pegado não Gran Turismo 2 240 Alguém reescorregou o Prime É que da lista toda o que eu menos queria era o Tomb 3 Dois caras tem live que vai tremer e os dois estão aí Um pediu pra bloquear Um pediu pra bloquear Coletando em television 220 Tem 2 Tem 2 Final Doom 420 Tem 2 O cheiro dormiu cara O cheiro dormiu cara Ó O cheiro dormiu Escreve aí Driver Verde Tem 2 240 240 Ah não Quero o preto Agora Um é de coração Graças a Deus eu comprei 2 pra ter o meu O outro eu nunca vi E o outro é uma facada Beleza? Cartwork Series 220 Já Pediram Tinha 2 Nem o Gilão viu esse Beleza? Smurf Racer 420 E esse aqui Metal Slug Metal Slug 620 Esse Metal Slug é difícil de achar velho Ó O Metal Slug e o Rato pediu antes Não Eu pedi pro Lud Os dois são amigos Aviso ali Não é não É pro Lud Escreve ali Pro Lud Garantinho Mano Qual que é o primeiro? Final Fantasy Boston Ele tem arena né De robô Mas ele não pode sair da lua Vamos lá Que filha da puta Vamos que o bagulho vai ser louco Vai Pegou o Tomb 3 O Tomb 3 tá show Não Você pegou o Tomb 3 Eu pegou o Tomb 3 24 horas The Game Nenhum Halo do Clássico Jailton Chegou O Gilão pegou 4 Não posso te falar Beleza? É segredo isso aí 24 horas The Game 120 Call of Duty 1 170 Eu vou comprar pra dar pra minha mãe 24 horas Carlos Floravante queria ó Daredevil Tá sem manual eu acho Deixa eu ver Top Gear Daredevil 140 Top Gun 140 Top Gun tem 3 Não precisa brigar não Cat in the Hat Gato na Cartola 160 Test Drive 120 IndyCar Series 150 Harley Davidson 160 O Chile tá triste Não vai sobrar indicar Grand Turismo Grand Turismo 4 180 Eu tenho San Andreas 360 Grand Turismo 3 Esse é o azul hein mano 170 Eu acho que eu não tenho Eu acho que eu não tenho G.I. Joe 120 É não Não pode pensar Se pensar já era Batman 240 Ferrari sem manual E o Harley é dele também O Dorgas Essa não tem desconto São os jogos que vieram dos Estados Unidos Porque é tão caro os preços de Play 2 Porque não tem no Brasil Vou começar pra você Maurício Quinho Eu sei que você já tem Tá bom Ace Combat 5 140 Tokyo Xtreme 3 140 American Chopper 2 140 Bully 340 Corre Ludieiro Em Television Live 170 Não Tô de boa Mafia 220 Letal Skies 150 Mano Vou até pular Midway Arcanon 160 Mib 120 Megaman X7 350 Terminator É horrível Mas eu peguei Pegou Superman Pegou? Peguei Coleção O jogo ruim da desgraça Mas é horrível Megaman foi bom até o 6 mano É Eu acho que é o pior jogo da franquia esse Pra prejudicar agora ó Quantas vezes vocês viram esse? Driver Linha Paralela 240 Eu nunca vi esse É o que? O remake? Não É jogo... Stunt Magnition É, na nossa época não tinha esse lance de remake né Street Fighter EX3 250 Stark & Hutt 140 Star Ocean 320 Le Mans 140 Soul Calibur 4 120 Tomb Raider Underworld 120 Madagascar 2 140 Madagascar 3 140 80 Ruse 80 Não, esse é o Fuse Vou te falar Não podia deixar de pegar Soul Calibur 70 Sleep Dog 70 Então, Soul Calibur do Playstation vem com Darth Vader O Soul Calibur do Xbox vem com Yoda Pra jogar Que doideira É, é diferente os jogos Essa porra Não sabia disso não Eu achava que isso aí era só no Mortal Kombat Não, não O Soul Calibur também Não era o Mortal Kombat que tinha diferenciado também? Que eu acho que Não sei O do Play 3 tinha o Kratos e o do Xbox tinha algum outro É o Mortal Kombat O Mortal Kombat 9 eu acho É, eu não sabia Não sabia Acho que o Mortal Kombat 9 tem o Kratos no Play E no Xbox eu não sei se tem algum outro ou se não tem nenhum O Terminador do Futuro Não, o Terminador acho que é nos dois, pô Será, cara? Não é o Jason, não? Magnus Bronco Não, o Jason, não Fred Krueger eu sei que é nos dois Eu sei que no Soul Calibur tem essa parada, mano Qual que é o jogo de luta que tem o Master Chief? É o Soul Calibur? Só tem mais um Não sei Não Inclusive eu tenho que comprar o Soul Calibur Pra Xbox Que eu não tenho Mas tem isso Não é, não tenho Eu tive ele falso Original não tinha Pô, valeu pelo Sub de presente aí, o Luiz Batman Porra, humilde o Caroy Ah não, não tem nenhum não Novo Sub Deixa eu pesquisar aqui agora sobre o assunto O Mortal Kombat 9 do Play 3 Agora o Castro 2 Não tem nenhum Novo Sub Humildade aí, humildade hein Descer, Rizoleiro Novo Sub, ei ULTIMATE ULTIMATE RIZOLEI ULTIMATE RIZOLEI